Vim até aqui, derramar o meu passado em ti Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber E hoje sou aqui, não porque mereço, eu sei Pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também, que o meu choro é sincero, porém Não tenho nada a oferecer, meu Senhor Mas te dou a minha vida, é tudo o que eu tenho Recebe o meu nada, refaz a morada Habita em mim Me pega em teu colo Me acalma em teu peito Eu sou teu, sou eleito E a minha essência é exalar Teu cheiro Teu cheiro Teu cheiro Queira 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 Teuque Queira